Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, já tem bem umas duas semanas que eu tô com vontade de comer um bolo de cenoura e como vocês sabem eu tenho diabetes, então assim o tradicional eu não posso comer, então hoje eu resolvi fazer um todo adaptado, o caderno da receita tá lido, o tradicional e eu vou adaptar com as minhas coisas, ao invés da farinha de frigo, eu vou estar usando a farinha de aveia e eu tenho um restinho aqui de aveia em flocos finos e eu vou estar colocando também, espero que o resultado dê certo e que o bolo fique muito gostoso, eu também quero fazer uma calda e eu vou estar usando só creme de leite, um pouquinho de maisena e o meu achocolatado, então se vocês gostam desse tipo de vídeo, tá passando por aqui, ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve no canal, deixa aí o seu joinha tá, e vem fazer parte dessa família aqui comigo também, tomara que esse bolo dê certo e eu quero muito a companhia de vocês aqui hoje, vamos lá, vamos pra mais um vídeo, tô um pouquinho rouca gente, que hoje eu fiz faxinão aqui em casa, e agora eu vou fazer o meu bolo, tomara que dê tudo certo, vamos? Então aqui a forma já tá untada, eu untei com margarina e aveia em flocos finos, aqui gente tem duas xícaras de aveia, uma em flocos finos e a outra em farinha de aveia, uma colher e meia de fermento, lembrando que eu tô adaptando o bolo de cenoura normal com as coisas que eu posso comer, né, que eu tenho diabetes. Aqui tem duas xícaras desse açúcar, aqui eu tô usando tal e qual, aqui tem dois ovos e aqui mais dois, então são quatro ovos inteiros, e aqui eu tenho três cenouras, então eu vou bater no liquidificador, a cenoura, os ovos, o açúcar e meia xícara de óleo, depois eu vou tá passando aqui pra essa farinha, vou misturar tudo e levar pra, pra, levar, colocar na forma e levar pro forno, então vamos lá. A posição do liquidificador tá assim, gente, porque o fio dele tá curto, eu não consigo puxar ele mais pra cá e também eu não tenho assim um tripé pra poder pôr a câmera, então esse foi a melhor posição que eu encontrei pra tá filmando aí pra vocês. Então, agora eu vou colocar os ovos, o açúcar, vou tá medindo aqui agora o óleo. Eu desviro o espirro que eu dei. Meia xícara de óleo, tá? Tomara que dê certo e fique bem gostosinho. Tô com muita, muita vontade de comer, gente, bolo de cenoura. Agora eu vou colocar a cenoura. E, agora eu vou bater aqui. Já bati tudo, gente, a consistência, ó, que foi igual, tá vendo? Deu um pouquinho de trabalho, por causa do açúcar, né, meio que é diferente, mas aí eu aumentei a velocidade. Agora eu vou tá despejando aqui, como eu falei pra vocês, aqui tem a farinha de aveia e aveia em flocos finos, uma xícara de aveia e uma colher e uma colher e meia de fermento normal, desse daqui, fermento químico. Então, eu vou tá aqui agora despejando, igual a gente faz mesmo o bolo normal. Já misturado, gente, com o fuê, agora eu vou tá passando pra forno e levando pro forno. Eu pensei que tava filmando, gente, então eu já coloquei o bolo da massa aqui dentro, ó. Só um pouquinho aqui. Que pena, era pra vocês, ó. Mas já tá aqui a massa, dá uma sacudidinha aqui, ó. Pra ajeitar, peraí que eu vou tá mostrando pra vocês aqui dentro, já que eu não consegui filmar. Ó, pronto. O bolo ficou assim na forma e agora eu vou tá levando pro forno. Quando assar, eu mostro a vocês. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Começou a cheirar. Ai, meu Deus. Ô, meu Deus, minha gente, que fica bom esse bolo. Eu tô com muita vontade de comer bolo de cenoura. Começou a cheirar e eu acredito que vai ficar bom. Eu tenho fé, porque a gente faz com amor, com carinho, com vontade. Dá tudo certo, né? Agora é só esperar assar. E eu já tirei do forno, gente. Olha como ficou lindo. Nossa, parece que tá bem saboroso. Tá bem cheirosinho. Então, quando esfriar, que ainda tá quente, né? Eu vou desenformar e mostrar a vocês. E vou fazer a calda. Oi, gente. Já desenformei o bolo. Olha como ele tá bonito e fofinho, tá? Ó. Sente só. Ó. Nossa, gente. Não vejo a hora de comer esse bolo. E até que ficou grande, né? Porque geralmente os bolos da Aixis, eles não crescem muito. Talvez seja porque foi uma colher e meia de açúcar, né? E aí ficou maiorzinho. Aí tinha uma bordinha aqui, ó. Tá vendo? Tava elevado. Eu tirei essa borda e foi bom. E aqui também, ó. Aqui. Eu tirei e comi. Foi até bom que eu vi se tava bom ou não. Nossa, ficou uma delícia. E agora eu vou fazer a calda, tá? Eu vou tá mostrando a vocês. Gente, eu vou começar aqui a fazer a minha calda, ó. Eu fiz no olho mesmo, tá? Eu coloquei essa quantidade aqui de leite. Eu acredito que seja uma xícara, tá? De leite. Eu coloquei três colheres dessa aqui de... De chá, ó. Não é de cafezinho, não. É a de chá. De amido de milho. E aí eu usei o meu achocolatado. Esse aqui, ó. Achocolatado linha. Ele é zero açúcar. E ele tem o selo aqui, ó. Do diabético, tá? Aí quando tiver fervendo... Eu vou ligar o fogo. Agora eu vou começar a mexer. Quando ele começar a ferver e tá... Começar a engrossar... Que já tiver um pouquinho engrossado. Aí eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. Porque no meu caso eu não posso usar o leite condensado. A não ser que seja de diet. Eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. Acredito que vai ficar bom. Assim como o bolo ficou também. E aí vou tá colocando em cima do bolo. Quando tiver pronto, eu mostro pra vocês. Mais ou menos. Quando tiver pronto, eu vou colocar o creme de leite. E volto pra mostrar pra vocês. Ah, gente. Acho que eu não falei pra vocês. Eu coloquei meia colher de margarina. Tá? Porque é pra dar o brilhozinho merecido dessa calda. Gente, já começou a ferver, ó. Ó. Eu esqueci de falar pra vocês. Eu coloquei quatro colheres do meu achocolatado. O linha. Quatro colheres de sopa bem cheia, tá? Que é pra dar o... Assim fica bem gostoso. E agora eu vou tá apagando aqui o fogo. Apaguei. E eu vou colocar o creme de leite. Ó. Ai, que beleza. Ai, que delícia, gente. Agora eu vou mexer aqui, ó. Dar o ponto. Daqui a pouco eu já mostro pra vocês lá no bolo. Na hora que tava colocando o creme de leite, gente. Eu achei que ele ficou um pouco branco, entende? Aí o que eu fiz? Eu coloquei mais uma colher de sopa rasa de achocolatado e mexi junto com o creme de leite. Mesmo assim... Assim... Eita, quase não sai, né? Mesmo assim, achei que ele ficou um pouco, assim, o chocolate branco. Não sei depois, né? Mais tarde se vai escurecer. Mas eu provei aqui, ó. Ó. E tá bem gostosinho. Então eu vou tá colocando aqui. Acho que se fosse com... O 100% cacau. Acho que ele ia ficar mais escuro, né? Eu acho que ele ficou mais branquinho, assim, por causa da... Do creme de leite, né? Talvez a quantidade... Da... Da quantidade de creme de leite. O creme de leite foi muito, mas... Tá valendo e eu acho que vai ficar bem gostosinho. Eu coloquei ele nessa vasilhinha aqui mesmo, simples. É uma boleira que eu tenho aqui em casa. Deixa eu pegar a tampa pra vocês verem. Aqui a tampinha dela, ó. Ó. É uma boleirinha simples que eu ganhei quando eu casei. E fizeram um chá de cozinha pra mim. Surpresa. Depois do meu casamento, quando eu cheguei aqui em São Paulo. Fizeram um chá de surpresa pra mim e me deram essa boleira. E eu gosto muito dela. Tem esse valor sentimental pra mim. E como é pra gente aqui em casa mesmo. A gente comer aqui durante a semana. Eu não coloquei na minha outra boleira. Que eu tenho uma de vidro. E tem uma muito bonita. Que é pra café da tarde de pé e tudo. Que minha irmã me deu. Mas fica pra uma outra vez. Colocar, assim, uma boleira mais bonitinha. Dessa vez eu vou colocar... Aqui mesmo. Que é pra gente mesmo aqui no dia a dia. Colocar a calda agora, tá? Ah, eu gosto de bolo de cenoura sem calda. Pra tomar com café. Mas eu também gosto com calda, gente. Eu acho que ele fica bem gostosinho com calda. Pra gente... Tanto tomar com café, como pra comer com... Com suco, com guaraná. Eu deixei ali uma Coca Diet pra mim comer ele daqui a pouquinho com a Coca Diet. E aí eu vou tá partindo ele e mostrando a vocês. Ó, a calda ficou assim. Olha o bolo. Vou rodar. Ó. Ai, ficou lindinho, né? Ai, nossa. Eu tô louca de vontade de comer. Peraí que eu vou mostrar vocês melhor. Olha, gente. Como ele ficou. Como tá lindo. Tô louca de vontade de comer esse bolo. Essa calda ficou maravilhosa porque eu rapei ali a panela, tá, gente? Eu sou dessas. Quando eu faço, eu raspo a panela. Eu lampo a colher de pau. Eu gosto muito. Olha por dentro. Deixei um pouquinho da calda por dentro. Olha, tá bem delicioso. Bem cheio de cobertura. Ai, senhor. Que delícia. Que vontade de comer. Daqui a pouquinho eu tô comendo. Tô doidinha pra comer essa delícia. Pensa na vontade, gente. A gente que tem diabetes... Olha a delícia lá atrás. A gente que tem diabetes, gente, é sério agora. A gente sente muita vontade de comer as coisas. É vontade de comer. É doce, bala, bolo, sorvete... Engasguei agora. Eu quero dizer assim. No meu caso, que eu descobri a doença depois dos 43 anos de idade. Até então eu não tinha. E acredito que a partir dos 41, 42 eu comecei a ter descobrido 43. Então, assim, é cortado todo o açúcar da sua vida. E quase tudo vira açúcar. O arroz vira açúcar, o pão vira açúcar. Eu sou louca por pão francês. E ele vira açúcar. Às vezes eu passo por cima e como um ou dois. Eu tomo remédio, gente. Eu tomo remédio de manhã e tomo remédio à noite, né? A minha, graças a Deus, é controlada. Mas eu também faço assim um regime bem certinho e procuro comer assim as coisas que eu possa comer por causa da minha saúde. Então, por isso eu fiz hoje esse bolo. Como eu disse a vocês, eu não tinha feito ainda o bolo de cenoura nessa versão diet. Foi a primeira vez. Eu fiz aqui com vocês. Graças a Deus, deu certo. Também se não tivesse dado certo, eu ia comer de qualquer jeito. Porque eu não ia perder. Se eu descesse, eu não jogo fora. E eu tava com muita vontade de comer. Mas quando a gente faz com vontade, com amor, com carinho, dá certo. Eu parei e pensei. Eu falei, se eu trocar a farinha pela aveia, né? A farinha de aveia e o açúcar, eu creio que vai dar certo. Porque assim eu faço com bolo de chocolate e dá muito certo. Então, graças a Deus, deu certo. Daqui a pouquinho eu vou comer ele e vou estar mostrando a vocês. E assim, quando eu acho alguma coisa diet, né? Na rua, no mercado, eu costumo comprar. Inclusive, tem aquelas paçoquitas diet, que é uma delícia. Parece realmente paçoca normal. A bala também, né? Da paçoquita diet também é normal. É bem gostosinha. Parece anormal também. É igualzinha com açúcar, a bala. E eu já comprei também sorvete, o light zero açúcar. Aí a gente vai assim, controlando a dosagem. O quanto vai comer, né? E assim, quando eu vou encontrando, Geralmente eu encontro lá no atacadão, pudim, diet, gelatina diet. Aí eu compro pra matar, assim, a vontade de comer um doce. E o que eu posso fazer com o meu açúcar. Eu vou fazendo, eu vou transformando. E graças a Deus, até agora tem dado certo. Espero que sirva de inspiração aí pra vocês também. Fazer na casa de vocês, quem tem o problema, igual eu tenho, né? Ou aquelas pessoas que tá fazendo alguma restrição de açúcar, com alguma dieta. Então, que sirva de inspiração aí pra vocês, vim fazer na casa de vocês. Que ficou, pelo jeito, ficou maravilhoso. Porque eu provei um pedaço, eu já gostei. Um pedacinho que subiu assim a mais do bolo. Eu gostei. A calda também ficou gostosa. Apesar de ficar clarinha, mas parece que tá escurecendo, ficou gostosa. Então, é isso, gente. Daqui a pouquinho eu tô provando aí pra vocês. Chegou a hora. E agora vamos cortar aqui. E comer essa maravilha, ó. Vamos ver se tá bom mesmo, né? Vamos ver. Nossa, amarelinho. Que coisa linda. Lindo. Que bonito. Ah, encantada. Ficou bem amarelinho, né, gente? Olha. Daqui a pouco eu vou tá provando pra vocês. Olha como tá macio. Tá vendo? Ai, que delícia. Olha. De pertinho aqui. Bem amarelinho. Ai, acho que ficou muito gostoso. Bem gostoso. Vamos lá. Vamos comer agora. Olha, ficou bem gostoso mesmo. Eu acho que ficou. Eu acho. Eu acho que ficou bem gostoso. Tá vendo? Tchau. Nossa. Delicioso. Façam aí na casa de vocês. É a primeira vez que eu estou fazendo, igual eu falei. Nossa, muito bom. Muito gostoso. Muito gostoso. Nossa, muito bom. Uma delícia. Podem fazer, quem está fazendo dieta com alguma restrição de açúcar. Ou quem tem diabetes é igual a mim. Ou quem quer comer assim também um bolo saudável, né? Porque é saudável, gente. Nossa, não deixa a desejar ao bolo original do dia de cenoura. Fica igualzinho. Muito gostoso. A única diferença é que ao invés da farinha de trigo, vai farinha de aveia. E o açúcar, que a gente coloca aqui, é o açúcar diet. Nossa, muito bom. Muito bom. Se você está passando por aqui e gosta desse tipo de vídeo, vídeo de receitinha, se está procurando receita diet, né? Gosta de vídeo de rotina, que é os vídeos que eu faço, é esse aí, é de rotina, do dia a dia, da nossa casa. É isso, vídeos de rotina, de... Às vezes eu coloco algumas comprinhas, coisas de mulher, né? Roupas, sapato de auai, os looks do dia. E assim, se você está passando por aqui e já gostou desse vídeo, já deixa aí o seu gostei. Se inscreve no canal, se não for inscrito. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Gente, o bolo é muito bom, muito gostoso. Pode fazer aí na casa de vocês. Eu acredito que a família toda vai comer. Me segue também lá no Instagram. Lá é arroba minha casa, meu xodó 1. Lá eu posto bastante coisa em tempo real. E vem fazer parte dessa família aqui comigo, aqui no YouTube e lá no Instagram também. Vem ficar pertinho de mim. Um grande beijo, que eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Ficam todos com Deus. Se inscreve no canal. Uma delícia! Tchau!